Terra Pecuária, oferecimento genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Sindicastilho, Vitaçal, Sindiporangaba. Terra Pecuária iniciando, eu te convido para assistir reportagens que falam sobre o melhor da agenda de leilões para o mês de junho. Olha só o que temos para hoje. O projeto da Fazenda Jarinã, que há mais de 30 anos atua com foco em produzir carne de qualidade com o Angus e Nelore. Nossa equipe foi até Minas Gerais conhecer o trabalho da Fazenda Reata, de Renato Bernardes Filgueiras. O projeto da Fazenda Jacamin vem dar um show de genética e eficiência com a raça Nelore. E ainda os preparativos da genética aditiva para um remate que vai disponibilizar animais da raça Gir e Girolando ao mercado. Tudo isso e muito mais. O nosso Terra Pecuária está no ar. E abrimos essa edição falando da agropecuária Jarinã, que fica situada em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. Lá os preparativos estão a mil para um remate que se aproxima. Reportagem de Taiane Noara. Há 50 anos, a agropecuária Jarinã tem contribuído com a história do Nelore no país. O criatório, localizado no município de Peixoto de Azevedo, norte do Mato Grosso, baseia seu trabalho na melhoria da qualidade de carne, focando no marmoreio. Adotou técnicas modernas, como ultrassonografia de carcaça, para identificar animais com melhores índices para essa característica. Atualmente, a fazenda possui grande parte do plantel, com índice superior a 3% de marmoreio, número que representa o dobro do padrão do Nelore comum. E esse projeto de pecuária grande, não somente em volume, mas em qualidade, vai promover um super leilão e a gente veio aqui saber mais informações. Toninho, conta para nós o que o pessoal pode aguardar para esse evento que vocês vão estar promovendo. Olha, a gente prima por qualidade. A Jarinã tem um programa muito grande de melhoramento genético, qualidade de carne. O doutor preza muito por isso, a questão do marmoreio, a questão de maciez de carne, que a gente está começando a trabalhar também, que é um nicho de mercado diferenciado. Então a gente tem que procurar uma genética que se adapte a isso. Seu Birajara, aos 94 anos, com uma mente atenta à vanguarda, nascido e crescido no meio rural, atualmente em isolamento na capital paulista, conta sobre o projeto que assumiu. Chegamos a tirar, com 24 meses e 2 anos, boi com 19 arrobas, com preço de frigorífico de 3 reais a mais por arroba de carne. E você dá 20 arrobas, dá 60, 50, 60 reais a mais por boi. É muito importante você cuidar de genética. Você vai ter um preço melhor e vai ter uma produção melhor. Determinada a deixar um legado de inovação dentro da pecuária, a marca investe em adventos do melhoramento genético, como o DEFs, fazendo uso de touros provados por meio de FIV. Montou uma base sólida e forte e fechou o seu plantel. É a precocidade de ganho de peso. É o que a fazenda tem de melhor. Todo mundo que compra o gado da fazenda fica muito contente. Tanto os touros como o gado comercial. A grandeza do projeto, da fazenda e da disciplina no trabalho se reflete em seu material humano. A propriedade possui escola para cuidar da profissionalização de funcionários e seus familiares, atendimentos de saúde e até lazer. Um grupo que pensa nas pessoas e quer levar o melhor alimento da forma mais justa para todas as mesas. No dia 21 de junho, a Jarinã ofertará 70 touros avaliados e 2 mil cabeças de gado de corte das raças Nelore e Angus. Será dia 21 de junho, leilão totalmente virtual de touros e gado de corte. Devido à pandemia, nós não vamos fazer leilão presencial esse ano. Então, estão todos convidados a participar virtualmente do leilão da Agropecuária Jarinã, dia 21 de junho. Tenho a oportunidade e a felicidade de convidá-los, todos os Neurolistas, para participar desse leilão que nós vamos fazer. Nós temos uma grande satisfação de proporcionar para os nossos amigos nesse leilão, que já não é o primeiro, quer dizer, é uma carne, um gado de qualidade de genética avançada e vai ter uma produção muito boa de genética e de desenvolvimento do plantel. E mudamos nosso destino para Minas Gerais, onde iremos nos encantar com o trabalho da Fazenda Reata. A reportagem é Indiza Borges, com imagens de Flávio Vedâncio. Música Música Guardada pela serra que leva o nome de Baú do Queixada, a Fazenda Reata em Santa Vitória, Minas Gerais, nos revela uma história de perseverança da família Bernardes Filgueiras. O dom para produzir carne nessa terra foi ensinado na prática, amanhecendo no curral. Lições que vieram do avô Pedro José e do pai Silvio, que transmitiram ao seu Renato a profissão de pecuarista e também o amor pela simplicidade da vida campeira. Música Eu falo que eu sou uma pessoa de sorte, eu vivo de férias. Tem gente que gosta de ir para a praia, mas o hobby meu mesmo é a minha seleção, a minha criação. E se a poesia se expressa pelas palavras, aqui ela ganha forma nas peculiaridades de um lugar que foi moldado para nos encantar. Dos céus aos pastos, onde o Nelore se faz o principal personagem desde 1989. Não é à toa esse mar de gado, de genética, de paixão. Comprei umas novilhas no ano de 89, as primeiras novilhas Nelore que eu comprei. E eram bezerras, recriei elas mais um ano. Comecei em Torei, eu acho que eu colhi a primeira safra em 93. E eu continuei fazendo acasalamento. A princípio eu não registrava, depois eu fiz um, dei registro para as filhas dessas novilhas. E comecei com o gado L.A. E depois, futuramente, o gado foi apurando, virou P.O. E eu continuo até hoje fazendo um gado P.O., tentando melhorar. O olhar de zebuzeiro, sempre visando características frigoríficas, traçou um caminho direto a grandes versos da raça. Linhagens que, desde o início, foram essenciais em transmitir muita consistência ao rebanho. No início foi as duas, Naviraí e Rancho da Matinha. E depois eu mesclei, peguei genética da Colonial, peguei um pouco da genética Lengruber, da Mundo Novo. Por último, uma das que eu mais acredito e gosto é da seleção da Camparino. Então, meu criatório é praticamente uma extensão desse criatório. Eu falo que é mais que a extensão do criatório, da Naviraí e da Camparino. Além da precocidade de carcaça, duas características são marca registrada do plantel. O gado doce, temperamento bom. E a segunda característica mais importante para mim era o leite. Então, eu continuo selecionando essas duas características que eu julgo essenciais no criatório, para você ter sucesso. E o braço direito do seu Renato é a dona Tânia. Dona Tânia, é uma história aí de muita luta vocês dois, né? De muita luta. São 55 anos de casados. Moramos normalmente os 55 na fazenda. Vocês vivem a fazenda. A gente percebe que aqui na sede, né? Tem esse cuidado. Aqui tem horta. Aqui tem as galinhas, né? A senhora estava me falando que tem uma asguerova ali no fundo, que o seu Renato gosta também. E isso também, acho que é muito importante. Para a gente que chega aqui, a gente recebe esse cuidado. Eu acho que eu vou embora daqui meio um pouquinho mais gordinha. Tomara, mas não deu tempo, não. Mas aí você viu ali na frente também, tem a plantação de goriroba. Foi plantada coco por coco. Porque ele gosta e ele não deixa de roubar nenhuma. É tudo muito caipira, gostinho do campo, né? É, gostinho do campo. Já tivemos quatro fogões de leite. Esse aqui, ali naquela... Quando eu mudei a cozinha pra fora, foi aqui nessa casa, eu abri uma varanda ali e tal. Aí eu fui mudando, mudando, mudando. Até agora tá fixo aqui, já faz 20 anos. Vou falar, esse jeitinho do mineiro me encanta. Eu fiquei muito apaixonada quando eu fui lá na Camparina, que a dona Edilza também tem um cuidado. E a senhora e a dona Edilza são muito amigas, né? Somos. Muito, muito, muito amigas. Ela até me chama irmã de coração. Mas assim, pra te ser sincera, a gente é parente. Ela é Teodoro, eu sou Teodoro também, todo mundo do Prata. Então, assim, a gente já tem um sangue mesmo dentro. E é uma nossa amizade sincera. Ó, dona Edilza, hoje eu vou provar a comida aqui, ó. Que a dona Tânia tá preparando. O que a gente vai ter aqui nesse cardápio do almoço? Hoje nós vamos ter carne de vaca cheia, frita. Uma carninha de porco fresquinha de ontem. Uma guariroba, mandioca, vai ter um almoço em caipira no duro. Então, ó, só pra gente encerrar aqui essa entradinha da gente, deixa só um recadinho aí pra dona Edilza. Eu mesma tô morrendo de saudade dela. Tia Dorinha, beijo, beijo. Tô com muita saudade. Faz o sabor de vinho logo, tá bom? Me fala o que que é essa carninha. Então, ela é aberta e aí você pega alguns miúdos e põe dentro dela e fecha. E amarra e tempera ela. Então ela é recheada. Aham. Ai, que delícia. E depois de tantas delícias, seguimos rumo à fazenda Santa Eulália, que fica situada em Carneirinho, onde são recriados a pasto os touros P.O. E pensa em uma tourama pra lá de espetacular, que tomou conta das nossas lentes, as margens do rio Paranaíba. São esses os indivíduos apartados a dedo pelo criador para o primeiro leilão da Nelore V3 e Fazenda Reata. Eu já tinha recebido vários convites pra fazer leilão de parceria. Mas, assim, eu não tinha achado um sócio que me agradasse, que me enchesse as medidas como criador, como cabeça. E eu tive a sorte de achar, de pegar um sócio, que é o João Antônio, da V3. Pra mim foi um... é o que eu precisava. Precisava de uma pessoa boa, cabeça aberta, igual eu. O João é um ótimo criador, grande conhecedor da raça. E eu achei que era o momento de fazer, que tô muito... acreditando bastante nessa parceria que o João cria muito bem, tem um gado excelente. E quando surgiu a parceria, eu acho que é o que eu queria. A padronização é evidente em meio aos 100 reprodutores com uma média de 19 meses. Mas precisamos destacar ele, Fritz RBF, filho do Rendife, em uma vaca triunfo da Camparino. Animal deca 1 no PMGZ, que está com 40 de CE e chama atenção nas depes de ganho de peso e área de olho de lombo. Terá 50% de suas cotas disponibilizadas. No total, esse remate virtual ofertará mais de 200 machos de exceção, entre pintados e padrão, dos promotores Fazenda Reata e Melori V3, ao lado de convidados especiais, Fazenda Naviraí, Fazenda Camparino e Rancho da Matinha. Então, anote na agenda. É dia 27 de junho, às 13 horas de Brasília. Transmissão, Canal Rural. Agradeço ao seu Renato e Dona Tânia por todo o carinho com a nossa equipe, reforçando que esse remate da Melori V3 e Fazenda Reata é dia 27 de junho. Mais informações com a programa Leilões. Nós vamos de intervalo e já já tem mais Terra Pecuária na sua telinha. Não saia daí! Você já preparou sua estação de monta? A Terra Brava tem a genética certa para atender ao seu projeto de pecuária. Aqui você encontra raçadores com sêmen disponível nas mais renomadas centrais. Touros com altas avaliações genéticas na ANCP, PMGZ e Geneclus Embrapa. Terra Brava. O Nelore que o Brasil precisa! Cindy Castilho, fonte genética do melhoramento da raça na carne e leite. Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse daí é Pedrinho Novis, falando em nome de todos, da Guadalupe Agropecuária, que é a nossa mais nova patrocinadora. Agradecemos a confiança de todos, em especial, Thiago Trevisi. E agora quem chega a nossa telinha é a Fazenda Jacaminha, apresentando a eficiência e gestão do nelorista Marcos Martins Vilela. Roda a matéria! Todo empreendimento de sucesso tem uma história a ser contada. E hoje a gente veio aqui na Fazenda Jacaminha para conhecer um pouco melhor sobre esse criatório que traz muita tradição e muita qualidade genética. A gente está com a família toda aqui reunida. Marcos, eu queria que você começasse a contar para a gente um pouco da sua história com a pecuária. A minha história começou há muito tempo. Eu sou neto de pecuarista, filho de pecuarista. E eu moro aqui nessa fazenda já faz 27 anos que eu comecei a trabalhar aqui. Trabalhando justamente fazendo esse gado. A base do meu gado não é de outro criatório. O meu gado é feito em cima do gado cara limpa que a gente tinha aqui na fazenda. Um gado que o meu pai sempre criou muito bem, sempre comprou touro P.O. São gerações trabalhando as minúcias para se fazer um gado eficiente. E o trabalho na Jacaminha não parou. Hoje a minha principal atividade é engordar boi. Então a gente vai tendo aquele biotipo de boi produtivo que a gente quer, que dá mais rendimento de carcaça. Então não é fazer genética por fazer, por moda. Não, eu faço o gado que eu tenho na minha cabeça, eu procuro aquele biotipo que eu acho que é o mais produtivo. Baixo, com pouca perna, bastante costela, pouco chifre, um gado mais raçudo, habilidade materna, ganho de peso, fertilidade, a parte de carcaça, aol e acabamento de carcaça. A gente tenta trazer todas as características bem equilibradas. A cada safra, há certeza de muita genética. Quem conhece de perto, admira. Falar do criatório do Marcos é muito bom, né? Porque é um boiadeiro que trabalha com pecuária de corte. Ele sabe a importância de um bom boi gordo no gancho. Então a seleção dele é calçada, em cima de produtividade. Peso, leite, fertilidade. É um trabalho excepcional, um trabalho de boiadeiro. Pé no chão e pé no curral. E ele aprendeu de tudo na marra e meio sozinho, você entendeu? Teve que aprender. O pai dava os nortes pra ele e eles chegavam pro redim. Então ele sabe de adubação de passadas, ele sabe plantar sódio, ele sabe plantar milho, ele sabe adubar pasta, ele sabe engordar boi, sabe comprar boi. Então pela idade dele é dos caras que tem mais experiência e dos melhores fazendeiros que eu conheço. Eu vejo que ele tá empenhado com aquilo, ele mesmo tá acasalando o gado. Ele sabe esses números, ele sabe travar os acasalamentos. O gado dele tá com uma enumeração muito equilibrada. Ele cuida da variação, mas cuida da morfologia, cuida do racial. O que fez e continua fazendo a diferença para Marcos Martins Vilela é o companheirismo da família. Logo após o casamento com Tatiana, a fazenda Jacamin virou o lar do casal, que juntos subiram todos os degraus para o sucesso da marca. Minha família me dá muito apoio, sempre me ajudam muito nos leilões e na organização. Então aqui a minha esposa, dois filhos, tá faltando o Diego, que não pode estar aqui, tá em outra fazenda. Mas eles sempre estão me ajudando. Você trabalha tanto quanto, né Tatiana? Porque só aqui, gente, no almoço, ela já fica pra lá e pra cá, arrumando, agilizando as coisas. Nos eventos aqui na fazenda deve ser bastante trabalho também e a satisfação de receber as pessoas. É, não, é muito bom. É muito gratificante quando a gente organiza tudo, ver que o antes foi bem trabalhado e depois ver a casa cheia, ver o pessoal gostando do que vem conhecer, dos animais, né? Então a gente fica muito satisfeito com tudo isso. É um prazer muito grande poder trazer o pessoal pra junto da gente, pra poder conhecer o trabalho, pra poder viver isso conosco também. Os filhos contam que a fazenda sempre foi parte fundamental da rotina da família. A gente desde pequeno acordava muito cedo pra ir tirar leite no curral, pra ir tirar leite, acompanhar a partação de gado, compra de gado pro meu pai. Nossa vida foi dentro da fazenda, nossa infância foi praticamente toda dentro da fazenda. Muito legal, né? A gente viver aqui dentro, tudo, aprender bastante coisa. Crescer aqui foi uma educação muito boa pra nós três, né? Ver a integração de mais uma geração deixa o Criador com o coração em paz. Isso é muito gratificante, né? Ver que o trabalho, a gente não é em vão, né? Todo esse envolvimento é visível em cada canto da Jacamin. Piquetes bem formados, abundância em pastagem, capricho nos detalhes, além da integração lavoura-pecuária, que é uma alternativa excepcional no aumento da produtividade da propriedade. O plantel é submetido a uma forte peneira. Todos os animais avaliados em programas de melhoramento genético e provados a campo. A fazenda Jacamin promove dois leilões anuais. O primeiro está programado para o mês de junho, durante os dias 22 e 23. Esse ano a gente vai ter um volume maior de fêmeas que a gente vai estar ofertando no mercado. Vão ter doadoras de alta qualidade, a gente vai ter vacas aí que vão ter muitos filhos delas que vai no leilão, a gente vai estar disponibilizando essa matriz. Vamos ter novilhas, todas elas prenhas, novilhas de excelente padrão, que servem para qualquer plantel. Sem dúvidas, uma marca que desenvolve um projeto de pecuária responsável e comprometido. Eu queria estar convidando todos, vai ter o leilão dia 22 e 23 de junho, vai ser uma segunda, uma terça-feira, e eu queria estar convidando a todos para estar acompanhando a gente aí. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos até Jardim na Fazenda Recanto Ecológico Rio da Prata, onde a genética aditiva mantém sua belíssima seleção de gir e girolando. É lá que estão sendo apartadas as fêmeas que irão para um leilão que será no dia 16. Roda a matéria. O sexto leilão, Gire e Girolando Genética Aditiva, nos traz uma pergunta. Como é que começou a história desse criatório que é referência no Nelore com o gado leiteiro, Flávio? Eu acho assim, é uma paixão que veio do seu Hélio e continuou com o seu Eduardo. Isso, essa história é muito antiga, né? Ela começou com o gado dentro das fazendas do doutor Hélio para pagar a conta, né? Para pagar os funcionários, pagar a parte de medicamento. E foi indo, tendo as raças compostas. E houve a necessidade de criar algumas raças específicas. Foi daí que foi o investimento no giro leiteiro e depois começou o girolando, né? Na busca pela rentabilidade, surgiu uma peneira extremamente confiável. Porque aqui tudo é na ponta do ápice. É muito criterioso. Desde a escolha de um touro holandês para ser usado aqui dentro da genética aditiva, buscando o equilíbrio, né? Buscando touros que tragam equilíbrio para dentro do nosso rebanho. Que são fêmeas funcionais. Que a gente quer que essa fêmea caminhe bem, produza bem leite, né? Fertilidade das filhas, né? Porque não adianta nada eu ter uma fêmea que produza muito leite, só que não para um bezerro a cada 12 meses para mim, né? Então, assim, a gente é muito criterioso. E depois vem de uma base, gir, muito bem feita, né? Trazendo aí as grandes famílias do giro leiteiro. E nesse cruzamento, tirando essas meissãs que a gente vê aqui atrás. Que são animais que produzem bem de norte a sul do país, em qualquer clima, em qualquer sistema de produção, né? Isso é um diferencial muito grande do girolando. Não é à toa que ele hoje é responsável por 80% da produção do leite no Brasil, né? O temperamento é nítido. Fêmeas só produzem leite sendo mansas, né? Dentro da leiteria. Não adianta nada ser um temperamento ruim. Chega lá dentro, ela não vai produzir leite. Então, junto com isso daí, a gente tem um manejo também, né? A gente investe na equipe, trazendo pessoas renomadas no mercado para dar curso de manejo. O que vocês separaram para o leilão, para essa sexta edição? Então, esse ano a gente está trazendo aí animais realmente diferenciados. A gente vai ter fêmeas, filhas do Dorman, que é um touro aí que por muitos anos foi líder em tipo dentro do holandês. Filhas de Salun, que é um touro também fantástico, foi líder em TPI aí por um bom tempo. Fêmeas paridas, com um ótimo sistema mamário, produzindo aí acima de 20 litros. E fêmeas também, mojadinha, perto de Paris. É um conjunto de bezerrinha fantástica. A gente está trazendo sete bezerras, filha de um touro e de uma vaca só, com um padrão fantástico. Então, realmente, sim, pinçamos dentro do nosso plantel animais que vão trazer resultados na hora que for para o nosso cliente. Falando sobre as condições de pagamento, o que os investidores vão ter aí que agrada bastante na hora de fechar negócio? Então, fora a qualidade dos animais que a gente está trazendo, a gente tem aí 30 parcelas, sendo 5 parcelas duplas e 20 parcelas individuais. Isso é um alto financiamento que a gente fala, né? Isso daí ele vai estar pagando parcela e a filha desse animal que ele está levando vai estar emprenhando já, né? Na compra de dois animais ou mais, a gente vai estar entregando em alguns estados. Então, isso daí faz toda a diferença. Flávio, fica aberto aqui o espaço para você convidar, acho que todos os amigos, para essa oportunidade imperdível, né? Isso. Queria fazer o convite, dia 16 de junho, a partir das 20h30, horário de Brasília, pelo Canal Rural, o sexto leilão da genética aditiva Giro e Girolano. Se você não anotou, eu repito, é dia 16 de junho, às 20h30 de Brasília. O catálogo virtual está no site da Programa Leilões e também no da Genética Aditiva. E eu me despeço por aqui, agradeço a sua audiência em mais um Terra Pecuária. Beijo grande e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá! Terra Pecuária Oferecimento Genética Aditiva Fazenda Camparino Terra Brava Agropecuária Fazenda Reata Guadalupe Agropecuária Sindicastilho Vitaçal Sindiporangaba Vitaçal Música Tchau.